Não, ele acusou a lavagem de corrupção, só isso, só isso, só isso, com essas palavras de marginal. A margem da lei, entenda-se, essa é a definição, quem é marginal está a margem da lei, com palavras que se falam num botequim, que é o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é inacreditável, não se muda um basta a Gilmar Mendes, e o basta o professor Modesto Carvalhosa entrou com pedido de impeachment no Senado. Eu não sei onde está esse pedido, se precisa assinar, eu assinaria. Não dá mais para continuar, chegou um negócio intolerável, as falas, ele nem ouve os outros colegas, ele vai embora, ele vai embora, ele chega, fala, o STF é bico, é bico, ele não trabalha, ele ficou três semanas em Portugal, é inaceitável, não se muda um basta a isso. Sabe quantos funcionários tem por ministro no STF? 222. Nós podemos falar que tem que parar isso, não tem condições. Não há Suprema Corte no mundo com o número de funcionários que tem o STF brasileiro? Não há no mundo, né? Então, e não há no mundo uma Suprema Corte que funcione como o STF brasileiro, eu estou falando em país democrático. Um homem como esse, Gilmar Mendes, falar o que fala e passar impune, ele não pode decidir o meu, o seu, o nosso destino. É necessário dar um basta, um basta constitucional, né? A coisa vai indo, vai indo, vai indo, isso não pode continuar. Ele disse assim, expressões de Gilmar Mendes, a corrupção já entrou na Lava Jato, expressão dele. Aí, eu responderia como o Joaquim Barbosa o fez em 2009, a Gilmar Mendes, Vossa Excelência está destruindo a justiça deste país. Sai à rua, ministro Gilmar, faça o que eu faço. Vossa Excelência não está na rua, está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. Nesse caso, faço minhas palavras do Joaquim Barbosa. Vossa Excelência está destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso. Agora, alguém entende e não basta isso. Não é possível que ele continue fazendo sistematicamente. Quando a palavra vai para ele, ele começa a discursar. Ele esquece o voto. Voto que ele não produziu, que foram seus assessores, os juízes auxiliares. Ele não trabalha. Eu desafio que ele mostre que horas ele entra no Supremo e que horas ele sai. Que ele pegue um mês. Entrada e saída. Entrada e saída. É possível demonstrar que ele não trabalhou. Você pega 30 dias. Ele não tem horário de chegar, horário de saída, casa na manhã. Nas sessões plenário, observem vocês, a TV Justiça, né? Observem a cadeira dele, geralmente está vazia durante toda a sessão. Não é possível. A gente não somos, ok, cordeirinhos, bananas. Aqui é um bananal, como dizia antigamente uma certa pessoa. Eu acho que o Brasil é um bananal. Porque não há no mundo um espetáculo tão absurdo como esse. Então, o senhor Modesto Carvalhosa tem toda razão. Entrou com o pedido de impeachment e disse, não vai dar alguma coisa? Você acha que vai dar? É uma questão, claro. É marcar a posição. E eu apoio. Mas o Senado, nós sabemos, são 81 senadores. Os grandes poderes são enrascados com a justiça. E dependem da boa vontade. E o Gilmar, hoje é o elemento mais antirepublicano do Brasil. Que ele coordena todas as ações contra a Lava Jato. Ele, os partidos políticos no Congresso Nacional, amam o Gilmar Mendes. Porque sabem que ele é um instrumento. E a grande questão é o seguinte. Se o Executivo faz uma coisa errada, você recorre à justiça. Se o Legislativo faz alguma coisa errada, você recorre à justiça. Se o STF, você vai recorrer a quem? Ao profeta Mohamed? A quem? A quem?